Fala meus amigos, minhas amigas, tudo bem com vocês? Estamos aqui ó, juiz de fora, vamos fazer um vídeo diferente. Tô aqui na Praça Manuel Honório, cheguei aqui agora há pouco, tenho que pegar um Uber, talvez um moto-taxi, tô resolvendo ainda o que é mais emocionante aqui. Vamos ver, bora acompanhar aí essa nova aventura lá centro, Belo Horizonte, Benfica, rodoviária, vamos lá. Tá aí, vamos fazer o percurso de moto, resolvi aqui ó, vamos ver como vai ser, vai ser mais legal pra filmar né. Então vamos embora, está aqui ó, dois minutos da gente, aguardando aqui ó, Uber, moto Uber. Bom pessoal, uma explicação aqui pra vocês né, antes de subir na moto, depois que o motoboy chegou, eu conversei com ele né, primeiro eu pedi autorização pra poder filmar né, ele disse que tava tudo bem. Pedi pra ele dar uma maneirada né, ele falou assim, não, pode deixar, eu vou devagarzinho, eu falei, não, precisa devagarzinho, você vai com segurança aí na tocada legal aí, tá tudo bem. Ele falou, não, pode deixar, deixa comigo, realmente ele foi bem direitinho. Aí durante o trajeto eu optei por não ficar puxando assunto com ele, ou comentando alguma coisa, pra não tirar a atenção dele. Então, durante o trajeto aí a gente vai ficar só mesmo aí com o som do trânsito aí, que eu achei melhor, ser mais seguro né. Melhor não desconcentrar o piloto né, lá no final a gente volta a conversar. Então, vamos lá. 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 Vamos lá.